Olá, eu ainda não desisti do aparelhinho de DVD, vou tentar aqui uma abordagem, duas abordagens pelo menos, vou tentar explorar essas duas abordagens para ver um pouquinho mais a fundo, ver se a gente consegue chegar ao fundo desse mistério, uma delas usando o osciloscópio, outra delas usando o medidor de LCR, a gente vai explorar isso um pouco mais a fundo, está aqui o aparelhinho de DVD, como antes mostrado, eu deixei ele montado dessa vez, porque eu vou fazer, a minha primeira abordagem vai ser fazer umas medidas na entrada de tensão aqui, na saída da fonte de alimentação, na fonte de alimentação básica aqui, e para isso eu soldei um fiozinho maroto aqui, só para poder me ajudar, eu soldei isso no ponto de terra da entrada de alimentação, e por que? Porque isso me facilita, na minha ponta de prova, facilita eu conectar o terra na garrinha jacaré da ponta do osciloscópio. Um outro detalhe aqui, muito importante é que esse aparelho, ele tem a tomada dupla, tomada de dois fios, aqui, essa tomada de dois fios, por que que isso é importante, essa tomadinha de dois fios, por que que isso é importante? porque o osciloscópio tem uma tomada de três fios, e essa tomada de três fios significa que este ponto de terra está conectado no terra da tomada do osciloscópio, se esse aparelho também tivesse três fios, eu teria que tomar uma precaução extra para que eu não pudesse dar curto circuito do terra do osciloscópio com o terra do aparelho de DVD, isso é uma coisa muito comum de acontecer, eu já perdi, enfim, uma placa de, uma placa mãe de computador com isso, etc, vai ser história para outro dia, mas do caso aqui, eu não tenho tanto essa preocupação, porque o aparelho é totalmente isolado, o DVDzinho é totalmente isolado, então isso aqui não vai haver muito, muito, muito problema com isso, então vamos ver, vamos ver se agora vai, né? se eu consigo efetivamente descobrir, chegar ao fundo desse probleminha, unido do meu café com leite agora, e do meu cereal com proteínas, vamos começar a investigação. Bom, a técnica que eu vou adotar aqui vai ser ligar o aparelho de DVD e avaliar cada tensão na tela do osciloscópio, para isso eu vou fazer o uso, eu estou limitando a banda de entrada em 20 MHz, só para evitar captar muito sinal espúrio, sinais de rádio, TV, o osciloscópio é sensível nesse ponto, tá? só para evitar captar muitos sinais espúrios, eu limito a banda dele, isso é um procedimento comum, em análise, em análise não, na rápida de ruído, né, de saída de fonte de alimentação, e etc, e a vantagem é que com qualquer osciloscópio, não precisa ser um monstro desse, se é um osciloscópio de 20 MHz, é um osciloscópio muito básico, e você consegue fazer qualquer medida de ruído em fonte, limitado a 20 MHz, quer dizer, com esse tipo de característica. Um outro detalhe que a gente vai estar chaveando bastante é o acoplamento, o acoplamento DC ou AC, por quê? Porque o acoplamento DC, na realidade, ele vai me dar a medida de tensão, como a gente fez ontem com o multímetro, nós avaliamos com o multímetro a medida de tensão, a tensão DC nominal, mas aqui eu também estou interessado no ruído, e o ruído, eu avalio, é um ruído que varia em cima da componente de corrente contínua, de DC, e esse ruído, aí eu chaveio aqui o parâmetro para AC, para poder medir o ruído, então ele vai ter sempre em torno do zero aqui, do eixo Y, do eixo X, na realidade. Então, vamos lá, o aparelho, vamos ligar o aparelho, beleza, está ligadinho aqui, já fez um pouquinho aqui de barulho, e vamos avaliar a primeira linha, a gente vai fazer a medida de cada linha, opa, então tá, então essa é a medida da linha de 1.2 volts, que eu estou aqui, divisão de 1 volt por divisão, 1.2 volts aqui, vamos dar uma olhadinha no ruído, nessa linha aqui, ruído, é, 100 milivolts mais ou menos, eu estou a 50 milivolts aqui, 100 milivolts pico a pico, é um ruído nada, nada desprezível para uma linha de 1.2 volts, se você pensar bem, a gente está a 10% do valor nominal, essa aqui é ainda a linha de 1.2 volts, 100 milivolts de ruído também, hum, essa aqui é a linha de, se não me engano, essa aqui é a linha já de 3 volts, vamos dar uma olhadinha, agora a gente aciona aqui, hum, essa aqui é a linha de 3, 3.3 volts, se eu for aqui, é 3.3 volts, 1 volt por divisão, 1, 2, 3, 3.3 volts, também tem um ruídinho de 100 milivolts, hum, dá para desconfiar, não? O mesmo ruído nas duas linhas, vamos ver, de repente pode ser uma característica intrínseca da fonte, hum, deixa eu ver essa outra linha aqui, muito provavelmente o ruído vai ser o mesmo, é, 100 milivolts, hum, tá, então eu tenho aqui a mesma característica, Ah, lembrei de uma coisa muito importante, que é muito interessante de ver, deixa eu medir o ruído na minha linha de terra, tá bom, eu estou medindo o mesmo ruído na linha de terra, esse ruído, na realidade, o que eu estou fazendo? de terra não, de, de, é bom, o negativo da fonte de tensão, eu basicamente estou curto-circuitando a ponta de prova, que mede o ruído, com a minha garra jacaré, que é o meu, meu terminal de referência, e eles estão aqui se mostrando o mesmo ruído, qual o problema? É uma das coisas que você sempre tem que pensar quando você está fazendo uma medida, sempre desconfie do que está na tela do seu osciloscópio, do que você vê na tela do seu osciloscópio, isso tem outras coisas também, resoluções de conversores AD, etc, mas no caso aqui, a tela do osciloscópio está me mostrando que existe o ruído, o problema é que o ruído está sendo causado pelo meu método de medida e não necessariamente pela, pela fonte de alimentação, então, isso aqui, significa que esse ruído de 100 milivolts vai estar presente em praticamente todas as minhas medidas, e eu posso descartá-lo, se eu tiver um ruído maior, ou um formato de ruído um pouco diferente, aí sim eu tenho, aí sim eu começo a me preocupar, mas esse ruído aqui, por enquanto, está, digamos, é um ruído intrínseco do meu método de medida, aqui, então, vamos continuar a nossa observação, opa, tá, então, isso aqui ainda é a linha de 3.3 volts com o mesmo ruído, então, esse ruído mesmo na linha de 1.1 volts, que eu estava um pouco mais preocupado, é o ruído que está sendo introduzido pelo meu método de medida, então, nada muito grave aqui, então, eu estou medindo aqui o ruído na linha de 3.3, não, se não me engano, esse daqui agora é a linha de 5, vamos ver aqui, não, 3.3 volts ainda, continua com o ruído alto aqui, vamos ver aqui a linha de, opa, essa linha aqui já é um pouco maior, opa, tá, 5 volts por divisão, 5, 10 volts, aproximadamente 9, 10 volts de tensão aqui, hum, agora aqui, vamos ver, vamos dar uma olhadinha no ruído dessa linha aqui, tá, esse ruído, olha só que interessante, apesar de ter o mesmo componente de 100 milivolts, tem uma faixa maior, a característica do ruído é um pouco diferente, ou seja, essa linha está mais ruidosa, sendo a linha de 10 volts, é a linha que é acionada pelos motores, como a gente viu ontem, foi a linha que caiu quando a bandeja abriu e etc, etc, então, deixa eu abrir a bandeja aqui e vamos ver como é que isso se comporta, essa variação toda, essa variação toda é que existe uma variação na tensão DC do aparelho, eu estou começando a desconfiar que essa linha pode não estar muito boa, por vários motivos, deixa eu colocar um dos DVDs e vamos ver o que acontece, ok, pode não estar boa, mas existem, é sempre normal, acontecendo pequenas variações na tensão, principalmente quando existe uma carga, como uma carga mais ruidosa como o motor, o motor roda e ele introduz ruído na linha de alimentação, mas vamos ver, vamos tentar aí, essa aqui é a linha de 10 volts, mas eu vou ser sincero, o nível de ruído que ele está apresentando, mesmo com essa característica estranha, o nível de ruído é absolutamente desprezível, que 10 volts com o nível de ruído de, sei lá, 60, 80 milivolts, vai lá, 100 milivolts, é uma proporção, proporcionalmente um ruído muito baixo, muito pequeno, para a tensão da linha, ok, agora eu estou provavelmente no plano de terra, estou continuando a medir as tensões aqui, é, esse aqui já é o plano de terra com o meu ruído característico, e eu vou continuar indo aqui no plano de terra, tá, então são vários fios, como eu havia comentado ontem também, são vários fios que estão no plano de terra, opa, agora eu cheguei a uma linha aqui, que é um pouquinho mais alta, tá, uma linha de 2.8 volts, que também é um pouco preocupante, a tensão não é muito padrão, linha de 2.8 volts, agora, a 100 milivolts, o ruído é um pouquinho menor, talvez pela proximidade da tensão aqui, mas, na realidade, nada preocupante, é o mesmo tipo característico de ruído que eu estava obtendo anteriormente, de 100 milivolts, então, com isso, todas as linhas de alimentação estão ok em termos de ruído, a linha de 10 volts oscila um pouco mais, mas é porque, provavelmente, a carga, ele deve ser proporcional à carga, eu posso fazer uma avaliação um pouco mais aprofundada nos componentes da fonte, deixa eu dar uma olhadinha de novo naquela linha de 10 volts, só para a gente, só para a gente fazer a seguinte análise, essa é a linha de 10 volts, vamos dar uma olhadinha, como ela se comporta em corrente contínua, está aqui os meus 5 volts, na realidade, eu vou fazer uma coisa interessante, deixa eu jogar essa tensão aqui para baixo, o filosofópio digital é uma beleza, então, 15 aqui, vamos deixar aqui no 15 e a gente baixa, opa, para 2 volts por divisão, então, agora eu tenho 2, 4, 6, 8, 10, 10 volts aqui, vamos acionar o motor e vamos ver o que é que dá, é, olha, a linha está oscilando, ah, interessante, é, aí a linha dá uma queda, dá uma subida, hum, essa característica não, não está me agradando tanto, porque o bem ou o mal, opa, apesar do motor ser bastante ruidoso, o fato dessa tensão não ser muito tradicional, 10 volts, muito em comum, e outra coisa é a oscilação na linha não está muito legal, eu estou desconfiando um pouco que essa linha e, obviamente, o circuito de fonte associado a ela está realmente ruim, bom, está aí, agora, situação na qual eu não queria fazer inicialmente, que era retirar essa parte, essa parte da, essa placa base, eu já retirei com todo cuidado, por quê? Porque o DVD estava ligado, ah, e, ainda, a possibilidade ainda é grande, de se ter, componentes ainda energizados, principalmente o capacitor principal, o tanque, então, para isso, estou usando, vou dar uma olhadinha com o multímetro, para ver se tem, alguma tensão, ainda, armazenada, nesses capacitores, da parte de alta, e, se tiver uma tensão armazenada, um resistorzinho, de um valor aí razoável, eu estou aqui com 33 ohms, não precisa ser de extrema potência, mas, tem que ser suficiente, para que você consiga segurar, o resistor, no dedo, nos seus dedos, sem encostar em nenhum, dos terminais, por motivos óbvios, senão você tomar um choque, mas, enfim, vamos tentar ver, então, como é que está a tensão, nessa plaquinha aqui, de novo, estou segurando aqui, pela parte de baixa tensão, que é a parte, onde tem os conectores, de saída de vídeo, e tal, isso é uma parte, de baixíssima tensão, e essa é a parte de alta, que é, a fonte de alimentação, então, neste caso aqui, eu vou só fazer uma medidinha, ah, legal, eles foram, gentis, em providenciar, as, a marcação dos componentes, do outro lado, estou aqui, no capacitor, eu estou com, ponto dois volts, ou seja, o capacitor, o capacitorzão, aqui já teve tempo de, vamos ver, esse outro capacitor aqui, zero volts, então, os capacitores, já deram tempo, já foi tempo suficiente, para que eles, se, se descarregassem, zero volts, que beleza, então, efetivamente, a fonte foi, bem feita, desse ponto de vista, aproximadamente, ou bem, ou a fonte foi bem feita, ou então, eles, ele simplesmente, ah, o circuito, está desligado, por tempo suficiente, então, uma coisa interessante, já que eu agora, estou com, a coisa, mais ou menos, segura, dá para a gente, dar uma olhadinha, mais a miúde, na parte de fonte, essa daqui, é a parte dos controles, principais, do painel de controle, frontal, tem os botões, os LEDs, do outro lado, os botões, e os LEDs, e o sensor infravermelho, aqui, aí aqui, a partir dessa linha, o pessoal, já fez a serigrafia, isolando a parte, que ele chama aqui, evidentemente, o quente, a parte quente, o hot, parte quente, do circuito, e aqui, já, ele já tem outra linha, denominando, a parte fria, do circuito, esse capacitor principal, aqui, é o que, em geral, armazena uma boa carga, e te dá um belo choque, por outro lado, aqui, olhando, na fonte, eu tenho, um indutor, de entrada, e um capacitor, X2, que é uma boa, ele está bem protegido, inclusive, um fusível, aqui, então, é um circuito, é uma fonte de alimentação, razoavelmente, bem projetada, tem uma exceção aqui, que são os, não sei se está dando para ver, a sombra está terrível, tem a exceção aqui, de retificação, retificação em ponte completa, tem um dispositivo, de proteção, aqui, um varistor, ou seja, efetivamente, a fonte, é muito bem feitinha, para um produto, desse preço, tem o capacitor principal, de armazenagem, o capacitor de filtro, que é um bichinho, em geral, 200, 300, 400 volts, e aqui, toda a parte, de circuito de chaveação, que é uma chaveação, muito simples, não estou vendo, nenhum circuito integrado, de chaveação, eu estou achando, que essa chaveação, é feita, por dois transistores, deixa eu dar, uma olhadinha, no outro lado, é, tem um mosfete, aqui, isso aqui, tem cara, de ser um mosfete, só para a regulação, ou até um próprio, regulador de tensão, não tenho certeza, é, a chaveação, é feita por transistores, então, eles não economizaram, na proteção, mas economizaram, um pouco, no circuito de chaveamento, então, o custo, desse circuito de chaveamento, pode ser muito bem, relacionado, ao fato, das fontes, da alimentação, da tensão de alimentação, estar variando tanto, enfim, capacitorzinha, que é o transformador, principal de isolação, que vai reduzir a tensão, vai chegar a essa tensão, de tantos volts, vai reduzir, e essa já é a parte de baixa, essa parte superior aqui, já é a parte de baixa tensão, nessa parte que o problema, pode estar acontecendo, existem os capacitores aqui, alguns deles, podem estar, praticamente, indo para o vinagre, ou, eventualmente, um dos transistores, reguladores, aqui, de tensão, e aqui, é a principal saída, para o conector de fonte, enfim, a gente vai dar uma olhadinha, nisso aí, um pouco mais a miúde, com o medidor LCR, o medidor LCR, eu vou fazer a medida, nos capacitores, para saber, como é que eles estão, em termos de, em termos de, dos valores deles, eu não vou retirar, cada capacitor, deixa eu voltar aqui, o ideal seria, dessoldar cada capacitor, e fazer a medida, mas, eu, mas eu não vou, não vou fazer isso, dá muito trabalho, para soldar, dessoldar capacitores, então, eu vou, eu vou efetivamente, deixar, essa, eu vou tentar fazer a medida, no circuito, e vamos ver, que bicho que dá, pois bem, estou eu aqui agora, municiado, com o meu, medidor de LCR, a plaquinha, totalmente desenergizada, totalmente desenergizada, e a ponta de prova, do medidor de LCR, na realidade, é uma ponta, diferencial, é, diferencial, apropriadamente, com, com os terminais de guarda, e tal, etc, e essa ponta, e essa ponta não, e o medidor de LCR, na realidade, ele faz a medida, da capacitância, e da característica D, o D do capacitor, que na realidade, é o fator de dissipação, esse fator de dissipação, mostra, dá uma, dá uma boa ideia, do quão bom o capacitor, ainda está, principalmente, nos capacitores aqui, nessa lista de capacitores aqui, um capacitorzinho de, um capacitorzinho aqui, como o de poliéster aqui, eles, normalmente, não, é muito difícil de degradarem com o tempo, a não ser que haja alguma, 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 algum transiente, alguma coisa, mas os capacitores de, eletrolíticos, eles tendem a degradar com o tempo, temperatura, e outras coisas, principalmente, porque os capacitores, eletrolíticos, uma coisa que eu não mostrei, é que a qualidade, quer dizer, a qualidade não, a marca deles, não é uma marca muito famosa, então, muitas vezes, acontece, de o produto, não ser tão bom, quanto uma marca, uma marca, líder, aí, tipo, Panasonic, Kemicon, Nishikon, enfim, essas marcas assim, então, eu vou fazer uma medida rápida, nos capacitores, isso não vai levar muito tempo, e se eu encontrar algum capacitor, realmente, muito ruim, com o medidor de LCR, aí, vai ser interessante trocar, e vou fazer a medida, como eu falei antes, vou fazer a medida no circuito, só porque, daria muito trabalho, retirar todos, cada capacitor, e medir eles, eles fora do circuito, mas, enfim, eu vou, vamos, vamos mandar a brasa, aí, principalmente, o capacitor principal de tanque, aliás, eu vou, deixa eu setar a função, aqui, do meu medidor de LCR, como, capacitância, a outra, detalhe, muito importante, no medidor de LCR, é a frequência de operação, você pode operar, no caso, aqui, de capacitores de filtro, é interessante, você deixar a frequência, em 100, ou 120 Hz, dependendo da frequência da rede, porque é a operação, na qual eles trabalham, outra coisa, que os capacitores eletrolíticos, não tem uma resposta, a frequência muito alta, você botar uma frequência, muito alta, nesse caso, esse medidor de LCR, vai até 100 kHz, você vai, a tua medida, vai estar completamente maluca, porque o capacitor, efetivamente, não consegue reagir, a medida corretamente, então, vamos lá, vai ser um pouco difícil, mostrar na câmera, todos os passos, mas eu, efetivamente, estou tentando medir, o capacitor, de linha principal, 69 microfarads, e o fator de dissipação, de 0.053, eu posso dizer, que o fator de dissipação, aqui, é muito bom, tá, 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 bastante dentro da especificação, agora, a capacitância em si, tá, bem fora, tô dando uma olhada aqui, o capacitor, originalmente, de 82 microfarads, a 70 microfarads, ah, dependendo da tolerância, tá, dentro, os capacitors eletrolíticos, em geral, tem uma péssima tolerância, mas, de repente, a gente pode pensar, em trocar o capacitorzinho, aí, que é o capacitor principal, do capacitor tanque, principal, 82 microfarads, por 200 volts, vamos ver, né, tem que eu, que eu era criança, um capacitor desses, custava uma fortuna, e hoje em dia, tá, em todo lugar, incrível, opa, para lá, medi um outro capacitor, aqui, para onde é que foi parar o bitela, é uma outra coisa, também, que é complicada, é que, uma coisa complicada, é pegar o valor, não, pegar a, a trilha correta, 10 microfarads, fator de dissipação, de 0.053, fator de dissipação, de novo, tá, muito bom, 10 microfarads, é, o capacitorzinho, é, de 10 microfarads, também, então, tá, muito próximo do valor, vamos ver o outro aqui, um outro capacitorzinho, fazendo as medidas, vamos ver, que bicho que dá, 5.7 microfarads, fator de dissipação, de 1.2, a coisa que começa a complicar, capacitor tão baixo, com fator de dissipação, de 1.2, isso daqui, esse capacitor, esse capacitorzinho azul, aqui, pode estar começando, a apresentar problema, e efetivamente, esse é um capacitor, de 2.2 microfarads, o valor de capacitância, tá, fora, e o fator de dissipação, também, esse é um excelente, candidato, esse capacitorzinho azul, é um excelente, candidato, a gente retirar do circuito, e testá-lo, fora, que ele pode estar, desestabilizando, a fonte, e causando, a, esse problema, de alimentação, vou continuar, testar os outros, capacitores, vou testar, esse bitelinho, grande aqui, que é, supostamente, mil microfarads, por 15 volts, vamos embora, vamos embora, que aí, a gente vai testando, aqui no circuito, ok, mil microfarads, fator de dissipação, de 0.07, tá, tá, bastante razoável, viu, para um capacitor, desse tamanho, enfim, vamos continuando, a medir aqui, vai estar difícil de ver, mas a gente vai fazendo, só uma investigação, básica aqui, vamos ver, mil microfarads, fator de dissipação, de 0.1, você começa, a desconfiar um pouco, mas, muito provavelmente, esse capacitor, ele não é tão grande, então, é possível, que esteja sendo influenciado, pelo capacitor maior, opa, desculpa aí, o capacitor, eu estou medindo, esse capacitorzinho, pequenininho aqui, mas ele pode estar sendo, influenciado pelo capacitor maior, em termos de capacitância, então, no final das contas, a medida, dele está sendo, esse é um dos problemas, de se medir capacitância, em, em circuito, que você pode estar sendo, está sendo enganado, aí, pelas, opa, pelas redondezas, do capacitor, mas, o bom, é que medindo, medindo no circuito, você tem uma certa ideia, do que, do que você pode, pelo menos, investigar, opa, milifarads, 3 mil microfarads, e o fator de dissipação, de 0.2, é, não tão grave, e de fato, ele é 2.200 microfarads, 3 mil microfarads, esse capacitor pode estar, também, chegando, o, esse capacitor, não importa, está chegando ao finzinho, da vida útil dele, tá, ele pode, em geral, os capacitores, dependendo da condição, os capacitores, apresentam um créscimo, do valor, de capacitância, então, eu diria que, este capacitor, de 2.200 microfarads, e este outro capacitorzinho, azul, são sérios candidatos, a análise posterior, faltam só mais dois, eu só vou dar, mais uma, uma olhadinha aqui, nos dois capacitorzinhos, 3 milifarads, por ponto 1, hum, este capacitor aqui, é um capacitor, de, mil microfarads, pode estar sendo influenciado, pelo circuito, mas a gente pode também, dar uma olhadinha, nele, então, eu digo que, os grandes capacitores, de filtro, são todos suspeitos, a exceção, do de mil microfarads, que parecia bastante bom, e este outro capacitor, aparentemente, parece aberto, completamente aberto, opa, não, estava medindo, no lado errado, né, aí fica difícil, né, 470 microfarads, por ponto 2 de dissipação, nada muito grave, é 470 microfarads, não está muito grave, então, achei os meus suspeitos, na plaquinha, achei os meus suspeitos, esse capacitor, esse e esse, são três capacitores aqui, que eu vou, dar uma olhadinha, mais a miúde, tá, esse capacitorzão, de 82 microfarads, eu posso, eventualmente, retirá-lo, mas é bom você ter, uma certa noção, do que que está acontecendo, ou pelo menos, uma certa ideia, do que que pode estar acontecendo aí, enfim, vamos ver, eu vou retirar esses capacitores, vou eventualmente, retirar esses capacitores, e fazer uma, uma análise mais a miúde, uma coisa que eu vou fazer, que eu, aliás, eu acabei esquecendo, eu vou, marcar os capacitores, que eu quero, que eu quero, que eu quero substituir, porque se não, eu acabo esquecendo, bom, é isso aí, meu tempo acabou, por hoje, mas, eu agora tenho, uma outra alternativa aí, uma outra via aí, para, 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 para consertar, o aparelhinho, ou pelo menos, tentar, vou retirar os capacitores, dessoldar, medir um a um, etc, e ver, se, se eu consigo trazer o DVDzinho, de volta à vida, de novo, o DVD, esse tempo todo, gasto, com certeza, é muito maior, do que o valor efetivo do DVD, mas, isso é uma das grandes vantagens, de fazer reparo, em um equipamento, que não vale muito, porque, se você fizer uma grande besteira, não vai ser uma grande perda, também, mas, é bom, para, para aprender, para, para, para aprender a estratégia, de como consertar isso, e as diferentes alternativas, que você pode ter, para, para, para consertar, para tentar, desvendar o mistério, né, então, está aí, no próximo vídeo, eu vou apresentar, a conclusão, desse conserto, e tomara que eu tenha, chegue ao final do mistério, ou ao fundo do poço, ou seja, o DVD está destinado ao lixo, vamos ver, que beijo que dá, é isso aí, até a próxima.